A Statistics Canada revelou os dados do emprego e desemprego no país relativos ao mês de fevereiro. A agência destaca os 22 mil novos postos de trabalho e que a taxa de desemprego se manteve inalterada em 5%. Contas somadas, o Canadá registrou um forte crescimento do emprego de 340 mil postos de trabalho desde setembro do ano passado. O crescimento concentrou-se em grande parte no setor privado e no emprego a tempo inteiro. Os setores da saúde, da administração pública e serviços de utilidade pública registaram um aumento, enquanto que os setores empresarial, da construção e de apoio registaram uma diminuição em fevereiro. No mês passado, a diferença entre o crescimento dos salários e a inflação diminuiu, com um aumento médio dos salários a situar-se nos 5,4%, em comparação com fevereiro de 2022. O Banco do Canadá, que está a trabalhar para fazer baixar a elevada taxa de inflação do país, manifestou a preocupação de que um crescimento salarial sustentado, de 4 a 5%, torne mais difícil o regresso à sua meta de 2% de inflação.